Ho, 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 vim presentear vocês com uma novidade de mineração de criptomoedas, tá? Já se inscreva no canal e já deixa o seu like para mais vídeos, ative o sino! Novidade, galera, novidade, tá? Mineradora gratuita, mais uma plataforma nova de 2023, galera. Tô trazendo aqui de primeira mão pra vocês, tá? Aqui é uma empresa que minera criptomoedas na nuvem, tá? Sem precisar estar investido. Vamos ver se ela vai pagar no free, né? Vamos ver, vamos ver. Pra fazer o cadastro, tá? Dessa empresa, vai estar o link aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Galera, muito top, tá? É muito fácil, é só colocar o e-mail, fazer o registro, né? Colocar o e-mail, os boletins, fazer o registro e minerar. Você tem nove criptomoedas que você pode minerar aqui, cara, tá? Já vai começar com o poder de mineração pra começar a minerar a criptomoeda aqui dentro, né? Tipo, você pode diversificar, colocar uma porcentagem pra cada moeda. Se você perceber aqui, eu tô minerando Dash, tá? Eu começo a minerar Dash aqui. Vamos ver, galera, tá? Se você quer que eu já traga a prova de pagamento, comente aqui, tá? Deixa um comentário aqui. É uma empresa nova, tá? Ela começou em 2022, ali no final de 2022. Mas, galera, tá aí, tá? Tá aí, corre, porque é o futuro, tá? Futuramente, não vai ter nada digital. Nada físico. Ops, desculpa. Vai ser tudo digital, entendeu? Então, tipo assim, corre, cara. Corre que isso aqui, se você ganhar de graça, tá? Tem um programa de parceria também deles, tá? A parceria deles aqui, ó. Quer ver, ó, parceiros. Deixa eu clicar aqui em parceiros. Você vai estar vendo aqui. Que você pode indicar as pessoas, né? Você tem um nível aí, tá? Os bônus, né? Todas essas coisas aí que você tem aí, pode estar ganhando também com indicação. Tá, então, indique pro titio, vovó, papagaio, papai, mamãe, tá? Compartilhe e bora minerar criptomoedas.